Música Carmo Bendeza agora aqui no binário do Indigo porque eu estou no Landma Automóveis Quer trocar de carro e quer conferir as melhores ofertas então amanhã logo cedo Vem pra cá, vem pro Landma Automóveis porque o Júnior está arrebentando com a boca do balão Que ofertas incríveis, bom dia Júnior Bom dia Fábio, bom dia telespectadores É isso aí, venham para o Landma Automóveis Estamos com o feirão de ofertas de 10 a 24 de dezembro Aproveite É a partir de amanhã, não dá pra perder Olha a primeira oferta Eu tenho pra você aqui no Landma Automóveis Este Honda Civic LXS Este é motor 1.8, câmbio automático É completão, mano, é 2.010 por R$ 39,900 R$ 39,900 Agora olha só este EcoSport É uma XLS completa Motor 1.6, mano, é 2.005 Vem calçada de pneus por R$ 20.900 Apenas R$ 20.900 Agora olha só esta oferta do Landma Automóveis Renault Sandero 1.0 completão Único dono 2013 Quer ir para a sua garagem Por R$ 26.900 Apenas R$ 26.900 Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela Este WhatsApp E entra em contato agora com a equipe de vendas do Landma Automóveis Mais uma oferta Peugeot 307 Este é motor 1.6 com teto solar Presence Pack É o modelo O ano é 2011 Por R$ 27.900 Apenas R$ 27.900 Agora olha só este Agile É um LTZ 1.4 Ele é completo R$ 2.011 Por R$ 26.900 Apenas R$ 26.900 Vale a pena você vir para o Landma Automóveis Porque aqui tem muito mais Agora para fechar as ofertas do Landma Automóveis Nós preparamos para você Este Citroen Aircross motor 1.6 Ele é completo 2011 é o ano O único dono Bem calçado de pneus Por R$ 31.900 Apenas R$ 31.900 Além destas Tem muitas outras ofertas aqui no Pátio Júnior É isso mesmo Venha para cá aproveitar o feirão de ofertas E outra Passe Natal e Ano Novo de carro novo na Landma Automóveis E saia de tanque cheio Isso mesmo Tanque cheio para aproveitar o feriadão aí Muito bem Quer trocar de carro? Então vem para cá Vem para a Landma Automóveis Que tem as melhores ofertas Esperando por você Vem para a Landma Automóveis